Solidão Este coração já pode sorrir Este coração já pode sonhar Jesus chegou e mudou completamente O que era triste agora ficou diferente É só cantar Deixa que Deus vai cuidar de você A sua vida vai mudar, basta crer Olhando o céu azul, o mar e as estrelas Vejo o poder de Deus quebrando todas as barreiras Pra que chorar Solidão Vai embora Solidão Aqui não é o teu lugar Este coração já pode sorrir Este coração já pode sonhar Deixa que Deus vai cuidar de você A sua vida A sua vida vai mudar, basta crer Olhando o céu azul, o mar e as estrelas Vejo o poder de Deus quebrando todas as barreiras Olhando o período de Jesus Nós estamos Hores mais Espírito de Deus Tenho amor e adoração Dentro do barquinho meu Eu vou navegar no Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Eu vou navegar no Espírito de Deus Tenho amor e adoração Dentro do barquinho meu Não tem meu naval, tem corão, assombração Demetido essa rota aí da tua direção Esse meu barquinho, ele não vai balançar Eu garanto a você que afundava o seu danão Eu vou navegar no Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Eu vou navegar no Espírito de Deus Tenho amor e adoração Dentro do barquinho meu Eu vou navegar no Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Eu vou navegar no Espírito de Deus Tenho amor e adoração Dentro do barquinho meu No mar a Galiléia quando Jesus chama o Pedro Ele venceu do barco mas depois encheu de medo Mas eu lhe garanto que se ele me chamar Eu pulo desse barco e saio andando sobre o mar Eu vou navegar no Espírito de Deus Tem louco na adoração dentro do barquinho meu Eu vou navegar no Espírito de Deus Espírito de Deus, Espírito de Deus Eu vou navegar no Espírito de Deus Tendo toda adoração dentro do barquinho meu Amor Aleluia Ao meu Deus, todo o meu louvor Ao meu Deus, minha adoração Ao meu Deus, todo o meu louvor Ao meu Deus, minha adoração E todo dia, todo, todo dia eu louvo ao Criador É porque eu entendo a sua soberania Todo, todo dia eu louvo ao Criador É porque eu entendo a sua soberania Todo, todo dia eu louvo ao Criador É porque eu entendo a sua soberania Todo, todo dia eu louvo ao Criador É porque eu entendo a sua soberania Ao meu Deus, todo o meu louvor Ao meu Deus, minha adoração Ao meu Deus, todo o meu louvor Ao meu Deus, minha adoração E todo dia, todo, todo dia eu louvo ao Criador É porque eu entendo a sua soberania Todo, todo dia eu louvo ao Criador Todo, todo dia eu louvo ao Criador É porque eu entendo a sua soberania É porque eu entendo a sua soberania Oh, meu Deus, meu Deus, todo o meu louvor É porque eu entendo a sua soberania Sou muito louvo ao Criador É porque eu entendo a sua soberania Minha adoração ao meu Deus, todo o meu amor, ao meu Deus, minha adoração ao meu Deus. Minha adoração ao meu Deus, meu Deus, minha adoração ao meu Deus, minha adoração ao meu Deus. Minha adoração ao meu Deus, minha adoração ao meu Deus. Minha adoração ao meu Deus, minha adoração ao meu Deus. Tudo foi com perfeição. O homem destruiu e também periu sem amor no coração. Quero meu povo feliz, muito feliz, caminhando junto a mim. Escutando a minha voz, atendendo o meu chamar. Volta o primeiro amor. Amém. 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 Corazão 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 Deus fez uma promessa para o povo seu, que estava em sofrimento, precisando de um livramento, o canto em seus lábios já não se ouvia mais, era tanta amargura, era tanta humilhação, se meu povo que se chama, pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, se meu povo que se chama, pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei do céu, disse o Senhor. Deus fez uma promessa para o povo seu, que estava em sofrimento, precisando de um livramento, o canto em seus lábios já não se ouvia mais, era tanta amargura, era tanta humilhação, se meu povo que se chama, pelo meu nome se humilhar, e orar, eu ouvirei do céu, se meu povo que se chama, pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei do céu, eu ouvirei do céu, disse o Senhor. Quem prometeu, eu sei que é fiel, com certeza tudo cumprirá, quem prometeu, eu sei que é fiel, o homem pode errar, tudo pode passar, suas promessas não, suas promessas não, se meu povo que se chama, pelo meu nome se humilhar, se orar, eu ouvirei do céu, se meu povo que se chama, pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei do céu, eu ouvirei do céu, disse o Senhor. Eu ouvirei do céu, disse o Senhor. Amém. Amém. doza Para assim nascer de novo, ter um novo coração, é pela água e pelo espírito que vem a transformação, é trocar o mau caminho por veredas de justiça, É mudança total de vida É fazer uma aliança Com Jesus o Salvador É viver com Ele eterno amor Agora dentro de você Bate um novo coração Agora é dele o teu querer Usa nova emoção Agora dentro de você Bate um novo coração Esse teu frágil ser Deus feliz Sua vida sã É trocar o mau caminho Por peredas de justiça É mudança total de vida É fazer uma aliança Com Jesus o Salvador É viver com Ele eterno amor Agora dentro de você Bate um novo coração Agora é dele o teu querer Usa nova emoção Agora dentro de você Bate um novo coração Esse teu frágil ser Deus fez Sua vida sã Sua vida sã Agora dentro de você Bate um novo coração Bate um novo coração Agora é dele o teu querer Bate um novo coração Bate um novo coração Agora é dele o teu querer Usa nova emoção Agora dentro de você Bate um novo coração Como é bom Estar em paz Cada dia mais Cada dia mais e mais Contigo, ó Deus Em meu ser Tu estás Prometeu que sempre Comigo estarás Ó Senhor Tu me dás O prazer de servir e te adorar Ó Senhor Tu me dás O prazer de servir e te adorar Lutas vem Me atacar Mas com Cristo no caminho O andarei O andarei Seguirei 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 No amor O amor Eu serei o inimigo O tentador Ó Senhor Tu me dás o prazer de servir e te adorar Ó Senhor, Tu me dás o prazer de servir e te adorar Ó Senhor, Tu me dás o prazer de servir e te adorar Ó Senhor, Tu me dás o prazer de servir e te adorar Nem te 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 servir e te adorar Conhecemos Tua Palavra e Tua Palavra nos libertou Conhecemos Tua Palavra e Tua Palavra nos livrou Do opróbrio da morte, do engano e do erro Conhecemos Tua Palavra que é a verdade Conhecemos Tua Palavra nos livrou Conhecemos Tua Palavra nos livrou Vamos Tua Palavra nos livrou ribとう bible Desampließen Tua Palavra nos livrou Prec般 que a Tua Palavra nos livrou Sonho Tua Palavra nos livrou Sam, Tu me dás o prazer de servir e te adorar Somos livres, somos livres pra adorar Somos livres pra dizer que te amamos Porque tu és o Deus de nossas vidas Porque tu és o Deus de Israel E não há outro Deus além de ti E não há outro Deus além de ti Somos livres pra adorar Somos livres pra adorar Somos livres pra dizer que te amamos Somos livres, somos livres, somos livres pra adorar Somos livres pra dizer que te amamos Somos livres pra adorar Somos livres pra adorar Te amamos Na 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 Existe um nome poderoso Existe um nome que tem poder no céu e na terra Pois foi ele mesmo que disse assim É me dado todo o poder no céu e na terra Jesus, nome poderoso igual não há Clame por esse nome, Jesus Aleluia Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Nome poderoso igual não há Nome poderoso igual não há Cante esse nome, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, oh Jesus 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 Nome poderoso igual não há Como poderoso Igual não há Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Vem encher meu coração Vem encher meu coração Santo Espírito Vem encher Santo Espírito Vem encher Todo meu ser Vem encher Todo meu ser Osana 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 Jesus Osana 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 Vai, toma a tua cruz e vai Seguindo após mim Ser fiel até o fim Vai, seja sempre um vencedor Pois contigo eu estou Te ajudo a prosseguir Vai, por ti já carreguei A minha dura cruz O meu amor te dei Vai, pois no fim desta estrada Trontarei a cruz pesada É por uma coroa De glória Vai, eu também estive aqui A tua dor eu já senti Posso então compreender Sei, é difícil suportar Eu te ajudo a carregar Dando, dando-lhe forças pra seguir Vai, por ti Por ti já carreguei A minha dura cruz A minha dura cruz O meu amor te dei Vai, por ti já carreguei Vá, pois no fim desta estrada Vai, por ti já carreguei A minha dura cruz A minha dura cruz O meu amor te dei Vai, por ti já carreguei 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 Mais um ano de promessas Mais um ano de promessas do Senhor Mais um ano de louvor e adoração Mais um ano confiando em seu amor Mais um ano confiando em seu amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Mais um ano de provações e alegria Mais um ano de provações e alegria Mais um ano de umção e poder Mais um ano de umção e poder Mais um ano de imensa gratidão Mais um ano de imensa gratidão Mais um ano de imensa gratidão Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Até aqui o salto do Senhor Só temos que agradecer a Deus Por tudo que nos aconteceu Aprendemos a amar Aprendemos a perdoar Aprendemos a convivermos juntos E deslutar do Seu amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Até aqui o salto do Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Até aqui nos ajudou 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 O Senhor O Senhor Até aqui nos ajudou Até aqui nos ajudou Quando paro para meditar Vejo de onde me tiraste E hoje E hoje junto com meus irmãos Me colocaste Antes eu era o perdido Mas com o Senhor Mas com o Seu sangue Mas com o Seu sangue Me lavou Tu que é o perdido Tu que é o perdido Tu que é o verdadeiro amor Te louco Te louco Te louco Senhor De todo De todo Tu que é o perdido Me perdoou Tu que é o perdido Me perdoou Te louco Te louco Tu que é o perdido Que louco, Senhor, em todo o coração Que louco, Senhor, amém 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 Todo o coração Todo o coração Todo o coração Amém